Olá tudo bem, eu sou a Márcia do Alcoveleza by Márcia e hoje eu trouxe um vídeo bem bacana para vocês eu fui gravar em lojas de coisas para casa, basicamente cozinha, mas também cuidados para casa então eu estou chamando esse vídeo aí dos facilitadores, dos amigos da dona de casa ou do dono de casa da pessoa que cuida da casa, que gosta aqui, tanto homem quanto mulher, toma conta da casa, cozinha, faz tudo então eu fui buscar aqueles produtos que realmente ajudam muito a tarefa de cuidar de uma casa, principalmente na parte da cozinha espero que você se divirta comigo, então vamos lá essa cafeteira é uma da oitava maravilha do mundo para quem gosta de café você abre aqui, você põe o copinho de café, você fecha, escolhe o tamanho do café que você quer e ele faz sozinho essa aqui é a mesma, só que tem, é só para um, é só um tamanho essa tem três tamanhos, tem de cinco, agora saiu uma de oito ela tem filtro dentro, então você põe a água aqui, ela completa com água e ela avisa, quando fica piscando ela avisa que está sem água e ela, você sabe quando é que você vai usar essa aqui está R$119,99, tem os cafezinhos, mas também tem um copinho de café que você põe o seu café ali e faz que é como eu faço o meu, eu não gosto desses cafés prontos aqui então eu uso aquele cafezinho, aquela medida e ponho o meu café e faço o meu café mas a praticidade disso, você coloca aqui, fechou, apertou, o café está pronto acabou, você tem café fresco, o tempo inteiro e você leva 30 segundos para fazer isso é uma excelente, excelente, isso é um excelente facilitador isso aqui é uma máquina de fazer refrigerante para quem usa muito, você tem que comprar a cola, no caso aqui é diet, cola, root beer isso aqui é o sabor, tem de soda, de spray e tal você tem que ter isso, você tem que ter uma água e você coloca aqui dentro e você faz o seu refrigerante a máquina sai com, essa mistura toda sai com o gás R$99,99 tá, mas você tem que ter isso, isso também para quem consome, consome muito aqui para você dar sabor você coloca ou de laranja ou de limão ou de é... raspberry é... amora, amora não, framboesa uma dessas frutas vem então aqui, você faz, quando faz aqui a propaganda é até interessante, mostra... a mulher, quando a mulher aperta para fazer o start aparece um caminhão da Coca-Cola explodindo, outro da Pepsi explodindo, não sei o que então, ou seja, esquece lá porque você não vai mais gastar dinheiro lá isso aqui é gás aí o gás faz o sabor ali virar um refrigerante é, como é que é o gosto? Eu não sei, nunca provei mas está vendendo para caramba olha, isso é o nosso pesado pra caramba é o cilindro de CO2 que é o que faz o gás então esse é o conjunto o cilindro, provavelmente, olha, ele tem esse tamanho, ele vem aqui dentro aqui é a garrafinha e você deve colocar aí dentro o sabor aí do refrigerante que você quer isso aqui é um... como se fosse um liquidificador portátil que tem isso aqui, as pavinhas do liquidificador você põe, tem os copos, é bem prático você, a pessoa põe tudo aqui, a tarraxa, põe ali, ele bate e ele faz vitamina, coisa mais grossa também isso aqui, para quem consome muita vitamina, isso aqui também é uma maravilha torradeira de quatro fatias eu acho uma maravilha, porque você, uma casa com duas pessoas, você já faz quatro torradas porque ninguém comeu uma torrada só isso aqui é super prático você coloca, tem todas as opções de tipo de pão, para descongelar, só para reaquecer e tal se ficou frio, mas gente, quatro fatias, isso é uma maravilha, eu adoro isso, não vivo sem a minha isso aqui é um panini, o que é panini? panini é como se fosse um grill, só que ele, isso aqui mexe então quando você põe o sanduíche, ele faz um misto quente sem ser aquele desmagado ele só pressiona, dá até para ver assim pela foto, é exatamente assim que fica porque quando você põe o pão aqui, a parte de trás, ela fica reta então ele, delicadamente, ele só abaixa e o pão fica inteiro e ele só dá aquela torradinha os lugares, muitos lugares vêm de panini, é uma delícia, é um tipo de sanduíche como tem um misto quente, que a gente conhece daquele jeito, o panini é um tipo de sanduíche e essa é uma máquina de fazer, então é um panini grill, é uma máquina de fazer panini também é uma maravilha, a minha é até dessa, exatamente igual você escolhe como você quiser, médio, mais torrado, ou mini e também é uma maravilha para fazer sanduíche quente é uma tabuinha de carne, eu tenho uma, mas a minha está feia, eu vou levar outra é ótima, isso aqui é segura, ela é pequenininha, é ótimo para você cortar coisa pequena esse veio até com uma faquinha, a minha não tinha faquinha a máquina de estufa, porque está em tudo que é lugar, uma coisa dela, eu vou levar, uma coisa bacana isso aqui é uma chapa, é uma chapa elétrica, é uma maravilha aqui o americano usa essa chapa, faz panqueca só em chapa mas como a gente não tem essa coisa ainda, fazer panqueca sempre e tal, eu uso, eu tenho inclusive eu comprei no Black Friday ano passado, não, ano passado não, tem uns 3 anos e paguei acho que 9 dólares, foi uma maravilha, uma compra que eu fiz e eu faço bife, eu faço frango grelhado, eu faço um monte de coisa aqui, isso aqui é ótimo tem a temperatura aqui, não faz sujeira, eu ponho em cima do fogão isso é bom porque eu faço um monte ao mesmo tempo, se você vai fazer na frigideira, você faz só um então é bom é uma forma legal para você fazer qualquer tipo de coisa no forno aqui, eles vendem muito nessa época, por causa do peru, para o Tanks Giver, porque você faz depois você levanta, você tira e o seu peru está aqui em cima, não ficou em contato e você pode botar os legumes ali, você usa muito isso, vem inclusive com os garfos para você pegar o peru, isso é para fazer peru no Tanks Giver, bem legal essa fórmula também isso aqui é um ferro a vapor, um steamer, isso aqui é uma maravilha eu tenho um, mas não é desse tipo sofisticado, porque esse aqui, você põe aqui a calça comprida e passa gente, se vocês soubessem como isso facilita, isso aqui é uma maravilha se tiver oportunidade de ter um ferro a vapor desse de steamer, compra aspirador de pó, gente, só falta falar, esse tira o dust, tem o menor, tem tudo que é tipo de escova aqui dentro isso aqui tem várias marcas, mas é uma slow cooker, é uma panela que cozinha devagar, ela cozinha em 2, 4, 6, 8 ou 10 horas e é uma maravilha, por exemplo, se você sai de manhã, você coloca lá, sua comida tem muita receita você põe um assado, uma sopa, feijão, uma carne e você coloca ali e coloca para cozinhar em 8 horas depois de 8 horas ela desliga sozinha e vai para o warm, que é o mantém aquecido é uma maravilha, porque você, como ela desliga sozinha, não tem perigo de você deixar uma panela de pressão esqueceu uma panela, então, isso ajuda muito, muito, tem vários tamanhos, tem as menores, as maiores tem umas que são digitais, outras não, tem uma que não vai para o aquecido desliga, se você demorar ela fica fria, mas é muito, muito bom agora nessa época de frio é uma maravilha, eu faço sopa, amanhã eu vou fazer comprei uma carne, vou colocar lá, eu coloco os legumes, não queima gente, é uma maravilha, não vivo sem essa slow cooking e muita, muita mulher americana não vive sem isso aqui é um, eu não conheço, tá? já ouvi falar, nunca usei, chama-se Pizza, Pizzas Plus você coloca, aqui tem uma bandeja giratória, você coloca aqui diz, congelados asinha de frango, você pode botar nuggets, pizza peixes, o que você quiser congelados, você põe ali e ele vai rodando provavelmente ele vai rodando bem devagarzinho e ele descongela então é o, pizza, essa marca Presto é muito boa aqui ó, forno só pra pizza, pizza baker, então você põe sua pizza aqui, é de resistência e você coloca ali, aqui tem as temperaturas e você faz a sua pizza aqui, cai a gordura provavelmente, farelinhos cozinha uma pizza, cozinha não né, raça uma pizza de 8 a 12 minutos não precisa pré-aquecer e faz também alimentos congelados, você põe uma pizza congelada aí e tá pronto panela de arroz outra coisa que é uma maravilha tem as menores, tem as maiores a menorzinha dá pra fazer uma xícara e meia de arroz acabou, você põe a temperatura você põe tudo junto, põe água, sal, óleo, tempero que você quiser mexe tudo, o arroz, tapa, liga, quando estiver pronto eu uso pra arroz integral, que demora pra caramba ele faz numa boa, fica uma maravilha e o arroz branco também a diferença é que o arroz branco é mais rápido mas acabou também, não tem que me preocupar, se queimou se eu perdi a hora quando desliga, ele vai sozinho pro aquecido também é uma maravilha outra dos amigos aí da dona de casa ou do dono de casa é um liquidificador é um sistema de cozinha o que ele faz? é um ninja não, mas esse aqui ele tem isso aqui eu acho que é um processador aqui é um liquidificador tem os copos nossa, olha, tem até pra você levar olha o preço também 349 ele processa ele mistura é um liquidificador com processador tudo mas olha o tamanho gente, imagina isso esse aqui é o que todo mundo adora é um aspirador de poxa é um iRobot ele anda sozinho tem de vários preços você aperta ele vai aspirando quando ele bate ele volta então ele aspira sozinho grandes superfícies e eu estou procurando um que tem agora um que além de aspirar ele passa pano você põe o pano embaixo e ele passa o pano também deixa eu ver se eu acho aqui que é uma maravilha será que é esse aqui? ele não tem fio ele é pra chão e pra carpete não, esse não é isso é uma maravilha eu não sei a diferença entre um e outro mas isso aqui você aperta e ele vai bate e volta você bota as suas perninhas pra cima fica comendo pipoca vendo TV e o aspirador limpando chão pra você tem coisa melhor isso aqui é pra fazer é uma panela pra fazer ovo poché ovo poché você tem que fazer na água então já tem as vasilhinhas pra você colocar aí provavelmente você coloca água aqui por esses buraquinhos e faz quatro ovos poché olha que bacana tem tampa aí você faz seu ovo legal isso quem gosta de ovo poché facilita pra caramba isso aqui também pra fazer ovo poché também você pode colocar e colocar onde você quiser mas aquele ali é muito mais bacana porque ele faz na própria água e aí e aí e aí e aí Obrigado.